Foi tão lindo sonhar E acordar com você Me tentar Bate na palma da mão Me tentar Coisa linda É você É paixão Me tentar Me tentar Me tentar Me tentar Te dizer Que foi bom É você É paixão O que me fez Me entreguei Sem querer A felicidade me encontrou Venho me dizer que é você O meu grande amor O meu bem querer Olha o seu ingue É o senhor A noite é nossa cama Dança comigo, vai Ei, ei Ei, ei Ei, ei